Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ludvlogs falando e eu gostaria muito que vocês curtam lá o meu canal Ludvlogs, porque tem vários vídeos, várias músicas, bem legal. Eu quero que vocês estivessem curtindo e se inscrevendo no meu canal, porque isso vai me ajudar muito, tipo muito mesmo. E agora eu vou cantar uma música que eu criei, eu tava tipo lá mesmo digitando com o notebook e aí eu fui fazendo ela. E aí eu fiz a música, só peguei o toque da internet, que é do romântico Anônimo. A música, eu só peguei o toque dela, a metade tipo, nem chegou, só chegou na metade dela, aí eu só já terminei a minha música, porque a minha música, o nome da minha música é Ei Você Aí. Então vamos começar? 1, 2, 3 e... E aí você aí me olhando, tá procurando o quê? Tá me olhando o quê? Não sou espelho pra ficar se refletindo, se gostar de mim. Fala logo, se você não vir, vou te trocar. Vem logo, tô te esperando, vou te fazer uma confissão. Eu gosto de você, você gosta de mim, por quê? Não se ajuntar, não se ajuntar. E assim vamos ser felizes para sempre. Vem aqui, tô te esperando, não pode demorar. Em você, você aí, em você.